Eu mais uma vez aqui, de um quarto de hotel um pouco descabelado, estou aqui pra falar pra você de três coisas um pouco estranhas que a meditação trouxe pra minha vida e traz pra vida de qualquer pessoa que procura meditação. Mas para que esse negócio... Ó, tô sentado no chão aqui hoje porque eu aprendi a sentar mais no chão e também porque se eu não sentasse no chão não ia pegar iluminação boa pra fazer esse vídeo pra você. Mas o grande lance é que meditar me ensinou a limpar a mente e me ensinou a sentir mais prazer pela vida e principalmente na pauleira. Eu não suporto aquela ideia de ir pra um monte, ficar sentado numa posição especial e ó, embora eu goste de manta e tudo. Pra mim meditação é uma coisa rápida, dinâmica e simples. E foi só quando eu encontrei um caminho pra ser rápido, dinâmico e simples que a meditação fez sentido pra mim. Só que no começo não era rápido, dinâmico e simples. E aí, o que começa a acontecer é que lá mais depois que eu começo a testar eu falo não é que essa jossa funciona? Não é que esse treco dá certo? Não é que esse negócio aí tá funcionando mesmo? Ô, mano, eu tô começando a sentir um negócio diferente. Opa! E! Prum! Ah! E aí, o que começa a rolar é que quando eu começo a praticar a meditação há muito tempo atrás ela não tinha o efeito que eu consegui hoje mas depois que eu não consegui desmistificar com a ajuda de uma pessoa muito massa na minha vida que me desmistificou e me fez entrar direto no ponto eu começo a entender três questões que pouca gente fala ou, sincero, nunca vi ninguém falar de benefícios ocultos que a meditação provoca na sua vida e eu vou falar se você quer ter esses três benefícios na sua vida pra você decidir se vale a pena meditar ou não, tá bom? Primeiro, o benefício oculto que eu nunca ninguém falava e eu descobri quando você começa a meditar, você começa a sentir a hora certa da mudança decisiva sim! Timing! É agora, faz! É agora, vai! Não deixa passar pra lá eu deixei muita oportunidade na minha vida passar não sei, eu não percebia, não era nem medo eu não percebia que aquilo era importante a meditação, ela traz um estado mental e emocional que você fala é a chance você aproveita a chance você percebe a hora da mudança decisiva um, segundo, o benefício oculto da meditação perceber o erro caramba, quando você percebe que você errou você pede perdão pra sua mulher, meu amigo você ganha uma outra mulher um, você resolve um problema e dois, se você pedir perdão com os olhos marejados de lágrima honesto e sincero pra alguém que você ama seja a sua mulher ou seja um amigo essa pessoa vai gostar mais de você ainda do que antes de você ter feito a caca com ela percebi meu erro errei, me desculpa nasce um outro ser humano de cada lado esse é o segundo benefício oculto da meditação percebi o erro assumi o erro e tô de boa com isso sem orgulho e terceiro e mais gostoso de todos oportunidade para fazer sim a bendita meditação começou a fazer com que eu enxergasse clareza me tornei mais visionário e diretamente proporcional aos dias que eu medito mais é os dias que eu tenho mais ideias que me ajudem a fazer dinheiro e esses foram os três benefícios ocultos da meditação que ninguém fala por aí acerta da mudança perceber o erro pra perdoar pra pedir perdão sinceramente e três ganhar dinheiro na minha opinião o que eu mais gosto é o dois é perceber que tá errado e lá pedir perdão sincero e o mundo se ilumina um beijo grande qualquer momento é um drops e se você gostou desse drops clique aqui compartilha e mete no whatsapp da galera vamos lá tem um monte de gente que precisa começar a meditar e é o seguinte aqui no izinho ou aqui na descrição eu vou deixar o link da amanda adreia que foi quem me ensinou a meditar ela tem uma série de conteúdos massa no canal dela e eu vou dar pra você o link da quinta jornada meditar transforma que todo ano eu acabo participando esse ano você pode participar também tá legal um beijo grande valeu a gente se vê eu acredito em você senão não tava aqui